Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Fernando Oliveira com mais um vídeo pra vocês Galera, acordei agora, agora são 8h30 da manhã aqui E olha pra isso, tudo congelado Tudo congelado aqui, hoje tá 0 grau com sensação de menos 2 Ontem já avisaram que ia nevar, mas acabou não nevando Eu queria mostrar pra vocês, olha lá o telhado tudo congelado lá Essa parte branca aqui tá tudo congelado, ó, tudo branco congelado Olha pra isso, tá muito frio, cara, muito frio, os dedos tá congelando aqui E pra avisar também vocês aí, depois eu vou mostrar aí, eu acabei trocando de apartamento Tô morando em outro lugar aqui agora, um lugar bem mais bacana Bem mais confortável um pouco E é isso aí galera, olha pra isso A água lá tudo congelou, ó Tá muito frio, muito frio É isso aí galera, só vim trazer esse vídeo rapidinho pra mostrar pra vocês o frio aí que tá aqui em Portugal Beleza? Galera, se gostaram do vídeo aí, deixa um like, se inscreva Eu não tô trazendo o vídeo, cara, porque eu tô muito ocupado aí, correndo atrás das minhas coisas Mas assim que puder eu vou trazer vídeos aí Beleza? Eu nem repeti o cabelo ainda Beleza galera? Forte abraço aí, se inscreva, deixa o seu like aí Logo eu tragerei mais vídeos pra vocês Beleza? Fica aí com a imagem aí Tudo congelado ali Beleza? Um grande abraço pra vocês Fui!